Fala galera, tudo bem? Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno Santos. Eu sou a Mônica Santos. Sou consultor da BX Slim Oficial. Estamos aqui para gravar uma nova série de treinos para vocês diferentes. Muitas pessoas pediram a Instagram, Facebook, parceiros sociais. Então agora vocês vão começar com uma série de alondamentos. Vamos repartir nessas séries de alondamentos com foco em membros inferiores, coluna, cor, membros inferiores. E vamos dar diversas dicas de saúde nessas grandes séries que vocês vão se amar. Nessa série de alondamentos teremos também controle da respiração para controlar a ansiedade e também para controlar o corpo e a mente. Vamos para a pernaça com a gente. Vamos fazer o alondamento agora para a parte das costas e a parte de baixo da coxa. A parte inferior e posterior das costas. Vamos lá. Joelhos estendidos. Os pés vão ficar focados para cima, contraindo eles. Contraindo bem para cima. As mãos elevadas. E abdome para dentro. Contraindo abdome para dentro. Como se estivesse puxando o ar. E aí, clete o truco para cima. Elevando as mãos para o alto. Não em direção aos pés. Você paralela ao solo. Olha só. Isso. Vai abaixar toda uma vez. E continua. Isso. Bom, isso. Você vai sentir toda essa região posterior e debaixo da coxa. Vai abaixar toda uma vez. Você vai sentir mais. Puxo o ar. Sempre controlando a respiração. No seu ritmo. Quanto mais lento, mais gostoso. Mais contínuo. Melhor para o controle da presidência. E aí, clete o truco para o controle da presidência. Agora, você vai alongar a região de quadril. Que também pega o corpo da partida do lombar. Tá legal? Vamos alongar uma das pernas. Aí, com o braço oposto. Nós vamos colochar a bruxa. Ao máximo possível o cotovelo do joelho. E puxar a perna contra o tórex. A mão que está vazia. E, do outro lado, a gente vai rodar o tórex para fora. Então, a gente vai procurar abrir o peito. Tá? Então, o cotovelo para o tórex. Puxa. Inspira. Abre bem o tórex. Isso. Para alongar. Puxar um pouco mais. Você pode focar ainda mais a cabeça para o lado oposto. E puxa. Você vai sentir bem essa região da sua coxa. A região do glúteo médio. E também na região quadrada. Ou vai na região posterior. Agora, vamos fazer o outro lado. A mesma. Começando. Isso. Quanto mais você puxar, o pedróx e o quadril, o melhor. Puxa bem. Desculpa. Vamos rodar a cabeça. Isso. Controla a expiração. Sempre controlando a expiração. Vamos sustentar 30 segundos cada posição. Vamos rodar os braços. toda a cadeia de costas e tríceps. Com isso, vamos estrear os braços lá em cima. Pode enlaçar os dedos, empurrando tudo lá para cima. E empurrar mesmo para cima, como se estivesse uma carga, como se estivesse empurrando ela para cima. E isso faz com que você desloque os ombros para cima. Você consegue rodar toda essa região das suas costas. Você consegue rodar toda essa região das suas costas. Um alongamento muito bom para as costas é você sentar agora e empurrar para frente. Empurrar mesmo, como se estivesse uma carga aqui na frente. Empurre, desloque os ombros para frente. Você sentirá um alongamento de toda a região posterior das suas costas, no meio do trapéu. Desloque, desloque os ombros para frente. Pessoal, chegamos mais ao fim de um grande treino, que nosso treino de alongamento foi pedido de vocês. Esperamos que vocês tenham ficado muito mais flexíveis, muito mais leves, muito mais equilibrados. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.